Obrigado. 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 O que é isso? o que é que você achou numhesion não é difícil esse é o que vocês acham nós? mas esse é o que vocês acham que isso esse é o que vocês acham que eles acham que eles acham que eles acham o que eles acham Será que você achou que você gostou? Não sei. Vai lá, mas o que você achou, é que você achou que não conseguimos ir para um modelo interminado. Mas, o que você achou que não conseguimos ir para uma direção civil? Se inscreva no canal. Além disso, que todo mundo se deve fazer, sabe? Meus amigos, conhecimentos não se devem falar. Por isso não há qualquer coisa. Elas são todas as BAC LIFE. A BAC LIFE tem uma das 6.5 horas. Isso é muito bom. Como se nós estamos fazendo a parte da parte? Sim, sim. A parte da parte, nós temos sempre estudiado em diploma. Hoje nós temos que fazer isso. o que eu queria dizer? você quer dizer, qual é a arte de a arte de arte, e aí você sabe, qual é a arte de arte? isso aí, você quer dizer que você estava com essa arte de arte? então com isso você quer dizer que tem o site de arte arte como parte de arte de arte e arte de arte então uma nova intercambio se você quiser... se você quer dizer que é a arte ética de arte antes da arte? Se alguém quiser eber usar as leis? Nathana valor tiene usado o espaço, por aunque você considera bíblico esse curso ainda mais fácil ou камerá Você quer dizer que tem alguns cursos Porque os cursos jovem antes dele 환영ados E cômoda também g americanos Não então sequer dei filhos costumaba aparecer por degai Não conseguiu completar Não. Se a pessoa diz que não conseguimos completar eu posso fazer bora se agora 1 ano depois uma coisa da cinema estamos fazendo o que foi? Depois que nós vamos ver, eu preciso fazer o nosso mini- Photoshop então você pode falar aqui então vamos ver, podemos dizer que essa é a maneira do que a gente quer ver o que o que vocês estão querendo e não é assim, não é assim que podem ser confiçadas. Então nós nos íamos ver com a minha visão de C, e não é assim que estamos fazendo isso. Como dizemos, nós temos a minha escola, nós temos a nossa escola. Há que você não está dizendo que eu estou fazendo isso, isso é uma escola. Como eu falo, hoje, não há duas profetas, a escola não está na escola. Isso não está em nossa escola. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 O que é que é que é que é que é? O motivo foi que já era muito importante para fazer esta aula, e, nesse início, está em computadoras. Ok, agora vamos lá para Backouda. Como você já viu a primeira aula, você foi clippando em circuito, mas a primeira aula que tem duas duas pontes de la Flap.. as duas, uma aula que tem que analisar o clamping circuito. Ela falou que a clímping circuito ela dá uma clímpada na tela para tirar uma caça de computadoras. Obrigado por verificar com a ser fonte e o nosso é. Agora quando você pode verificar um ponto de clippo que ela justamente determina a carrelhagem. Agora depois a clima circuit que ela precisa de chamar de clamp, você pode ver o que você chama? Clampo também é claro. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Portanto, a gente tem uma clífera de quando está no clíper, como você ative a clíper e não está. podemos時 a gente pê-se e- acontece. Por isso, para não o clíper do clíper. No polho que você não está no clíper assim, ele não está no clíper assim, se Him torne naturalmente uma clíper assim. Nosmolos, a gente a clíper se clíper assim. Então está tudo a clíper. Se ele não está no clíper assim. Isso significa que foi sinal enquanto corrompidao ou corrompidao. O que vai acontecer é que as pessoasiverem a pointing a io nao 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 nao. Mas podemos ver nossos cidadãos 2 útos diretrios positivos. Então eu procuramos. Então vamos ver o que é que é que nós precisamos, que teve uma vez se encontrar o início de volta, aqui vem vem vem, nós precisamos de onde tiver esse sinal. A área de gente vai contar que Store, vamos deixar bem, vamos falar sobre o ponto muito e ae 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 vai vir cá. Então a gente volta aqui, e vem vem ae, E se a gente volta aqui, vem vem vem, Então nós vamos criar uma criativa pra fazer ae, então se alguém vamos pegar o ponto, Então, aonde 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 a Bora só publicar vp menos vp. puro do segundo DIP, وسamos bigger islecimentoso 2Vp menos 0, e adesso vis THERE 2Vp, vê chamas de doutor que se, na parte delㅋ, vamos ler para ouvir la clmmalla плохо or la сторil dispera, there é fundamental difference de蛋 ね, Então, vamos deixar aqui uma boa diferença entre o clíping e o clamping circuito. Mas isso aqui tem uma similarity entre o clíping e o clamping circuito. A similaridade é a mílta. Quando você está colocando a mílta, você está colocando a mílta. Olá, vamos ver, veja aqui, o que somos aqui? O que nós usamos para clipe circuitos? O que nós fizemos para en 1º ciclo? Nós fizemos para 1º ciclo de 1º ciclo, pois ela não se esquece de bateria. Então, se torna a 2º ciclo de 0.7V veja que é isso. 8.000 cini e isso aqui está. está aí, ok? E o que significa o que é a clamping circuit? O que é a clamping circuit? Por isso, não é que você pode ver a recta-colaasser? Atendê-cola, o que vai para o positivo? Mas, sim, o que é? Por exemplo, você consegue ver a j parte, porque pode ser tão fechado no somente. O que existe? Aí você não pode ver nada com a j parte. Porque o que é a clamping circuit? Clamping circuit? Com a fita, que você consegue ver a positiva no somente. Mas, se você pode ver ela no somente. Então, cerca de ficar aqui. Nós preparamos o clampo de negativo, então vamos ter meio. Somos com colapos, na descrição do clímpio, Se você observar que vamos lá. Depois, você levantou a camada, pois você levantou a camada. E o que é que fazemos? Porque pudemos fazer a camada oukan as Marilas Ghosnás. E aí, líderes de outro lado, porque passamos no senhor, coloca um lado lado Porque não obrigado por um lado, Champions eu 재ver interrompas o serviço dos lados E colocar o paru do lado Aасьio da um Making Ohn wagshot Então, vamos lá. Se você praticar, vamos lá. Então, vamos ver aqui. Vamos ver a clíping circuito, a clíping circuito. Vamos ver a clíping circuito. Vamos ver a clíping circuito. Então, vamos ver como vamos ver. Vamos ver, não é só clíping circuito. Vamos ver, vamos ver. Assim, você precisa de uma clípeta de circuito, então o que é a clípeta de circuito? Eu não quero falar. Então, o clípeta de circuito é clípeta em circuito? Você não precisa de um clípeto. Quando você precisa de um clípeto, o clípeto de circuito registrado no seu lugar? O que é o lugar do que você vai ter? É o lugar do que você vai ter um capacitor. Sim. Então, se você quiser colocar o capacitor, o que acontece? Você diz que o capacitor é a charge, então a charge é a charge. Então, a charge é a charge, então a charge é a charge. Então, vamos fazer a capacitor, a minus e a plus determine. Então, a capacitor é a menos, e a plus. Nós podemos ler na chessa de capacite do capacitor que fr倍, então nós podemos ver e aمرade a charged com fete. finances e a manros, e a parte press com fete a deception. Então, você vendo que cor que follow, então a abgeamento a capacitor, deixamolha a departamento que dá para p lainchalho. Então, a 자기 treinamento, o que leva? Então, a quantidade sobre capacitor e mais a vindos, o que leva? Foi por que você gostou? Mas vamos ver na parte da positive half cycle, a current é febre que você pode ver a ela. Portanto, a current e as numbers. Como eu vou colocar a current e da essa, o primeiro é o positivo half cycle, a negdisApp. E a current e-ta é febre que você pode ver a ela. A current e-ta é febre que você pode ver a ela, a capacitação resolve a ela. Assim como você pode ver a capacitação resolve a ela. . O que mais lighthouse tem a vuto de produzir em youtube, acْب eu擔çar KI, em torno dumelo, você está dizendo a anges petrol comunidade ficou da constante, e foi C wZ sobre o aparente que você está falando com a voltage, o aparente fica da madre, acima transmissão, ou o aparente da Nikalf店, então ela. Então em diante direita está em volta de 하루 de ter сказatista, como dá ideia de fazer o plead moral, Só que... Não podemos ver como esse diretor para olhar o seguinte, Aí, você vai perguntar sobre a volta de uma volta de short circuit. A gente quer ver como volta de volta? É só... Você já não sabia ou não? Aí, deixa eu ver como volta de volta. Então, você pode ver como volta de volta, . . . . . . . . Então depois a gente começa a rever-se-bia, onde vamos vamos, a gente começa a rever-se-bia. A gente começa a rodar e depois uma atueca em 입니다ol. Aqui vamos ver que é o cerco, então o que você vai fazer? A volta de volta de volta, o volta é mutuado, parece uma vólica. Você pode fazer oceá? Sim. Entende bera? A volta de volta de volta e volta, ela vai até mais volta. Então, vamos ver a volta. mas também a maior coisa que faça. e ao separar o recurso então caça agora, marido. A maior coisa ao lado que você precisa falar que o que passa a capacidade na positiveハpcál de capacidade? Então, o que faz a capacidade no positive? . São a capacidade de deschargar. O que está fazendo a senha por causa da current? por causa da capacidade de deschargar. Não existe? Como é o que acontece a capacidade no negative, que le видно no LTO, é deschargar. Como o que se dá a descarga? Como se fizer a descarga, nos incentivar seria para poderizarmos antes. Capacitor pode ser descarga, então que acontece? Por isso, como se tiver que... A estação é como magnitudínada, A estação é como pacifente de descarga, Essa é como se geram muita parte de descarga, Agora vamos precisar colar a positive half cycle, Se temos que conseguir a positive half cycle, e não conseguir precisar da medida. E o resultado do negativo half cycle, É que se desenvolve a descarga cor fácil. Mas conta que o sinal é igual a R O do vídeo. Course funciona a semi-incidiane. Como você pode olhar para que o sinal é igual a R O. Course em um baixa de ver sua lista. Course em um problema de ver sua lista. Às vezes o códigoOOD, o código, o código, a R O. Colos couple em um um para uma linha de ver sua lista para não conseguir mais uma linha de ver sua lista. Logo, você não consegue um por causa de ver sua lista. Como eu tenho a dí 지역, a parta de ver sua lista. Você pode ver sua lista. Voltaste a R O do vídeo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou assistir YouTube em vídeo para mostrar... com eu anything ou não acho que issoровudo lhe ouvir o meu video. se você ver a YouTube em vídeo, a gente tem a visão de R-A-R-A-R-A. Voucross-te a YouTube em vídeo. Aqui está o nosso curso pra lá, você vai ver a suaھinha de Bagla Tutorial. Vamos ver com a nossa BANGLA Tutorial. Obrigado. 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 Agora, nós vamos ver a dióide de nosso vídeo. Vamos ver, vamos ver e não vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Como vamos ver. Como vamos ver a esta forma de viafarm? Mas, antes de fazer isso, aqui, vamos assumir que, a sinwaves está em vez de ver. A sinwaves está em parte. A sinwaves está em parte. O sinwaves está em parte. e não vai ver a condição. Ele usa o segundo circuit. O diodo está em alta, o negativo está em baixo. E é que ele está em baixo e em baixo. Ele diz que ele está em baixo. Para isso, ele pode ver a onda em baixo. O que ele está em baixo? O que ele está em baixo? Ele vai ver a onda em baixo. E agora, você acha que não tem nada que isso? que é que o tempo é muito grande. O tempo que é mais grande, o tempo é maior, então o tempo é mais da inod. Então considerando a ideal diod, ele vai ser em direção de uma certa pública. Então, vamos ver como a positive half-cycle, e vamos ver como um ponto em positivo, agora vamos usar uma anode. Então, vamos ver como um ponto em positivo, então vamos ver como a positive e a negative. Então, vamos ver como a positive e a negative. Então, se você olhar para a diota, você pode fazer uma revertida. A revertida é uma revertida, mas você pode fazer uma revertida, ou você pode fazer uma revertida. Você sabe? Então, a revertida é uma revertida, então o que é? Então, durante a positive half-cycle, a capacitor vai ser chargada por esta parte, mas, considerando que a Rc constante constante é muito maior que a tempo, segundo a terceiro tempo. ... ou seja, a última vez que eu queria dizer, ... ... a duas vezes pela capacitação... ... não temos de mais valor. Mais à quelle hora a capacitação é muito 11, ... e a capacitação é muito maior, ... ... Satão, ... ... Vamos achar completamente que durante o P1, o P1 o P1 você vai encontrar é o P1 é o P1 é o P1 pois no capacita não devem aclarar completamente o P1 o P2 é o P2 o P2 Now, during the negative half cycle, the polarity of the input voltage will get reversed. So, now this that will act as a short circuit. And effectively, this resistor RL will also get short circuited. So, during this negative half cycle, this capacitor will get charged through this path. And it will get charged to the peak value of Vm. And during the negative half cycle, if you see the output, then up to this point, it will be equal to 0. So, in the first half cycle, it will not charge. So, in the second half cycle, what happens? It will go to this current. The diode is a short circuit. The diode is a short circuit. The diode is a short circuit. So, in this half cycle, it will charge the capacitor. So, in this capacitor, it will charge the capacitor. It will charge the capacitor to the peak value of Vm. Now, after this point, if you see the voltage across the diode, it will be equal to Vin plus Vm. So, this is the voltage which will appear between these two terminals. Now, after this point, as the Vin is going from minus Vm to 0V, so this voltage will be always greater than 0. So, due to that, now the cathode of the diode is more positive than the anode. That means, after this point, this diode will act as an open circuit. And then after, the voltage Vout can be given as Vin plus Vm. So, whenever this Vin is equal to minus Vm, at that time, the output will be equal to 0. And similarly, whenever the Vin is equal to 0, at that time, the output voltage will be equal to Vm. So, during this time, the output will look like this. That means, this portion of the waveform will get DC shifted by a Vm volt. Now, during the next positive half cycle, this diode will still remain reverse biased. Because the voltage across the diode is equal to Vin plus Vm. And as Vin is greater than 0, so the voltage at the cathode is more than the anode. So, this diode will still remain reverse biased. And during the positive half cycle, the output voltage Vout can be given as Vin plus Vm. So, due to that, during the next positive half cycle, you will get this type of waveform. That means, the entire waveform will get DC shifted by a Vm volt. And during the next negative half cycle also, this diode will still remain reverse biased. So, due to that, you will get this type of waveform. So, in a steady state condition, the diode can be given. So, in a steady state condition, the diode can be given. And in a steady state condition that will be under the same type of waveform. That means, you won't know the same type of waveform. So, you will know exactly what happens and I will not know exactly what happens. You will need to know exactly what happens. ... ... ... ... ... ... ... O segundo resistor apósitosad e limitado pronto no самartagando no observerá. C является nenhuma das Isa gráfica. O segundo resistor apósitosad emisne, o ekno. a gente está no EVV, por isso se lhe vermelho que quando a gente olha a opção do consciência no VV, o que a gente espera em uma opção do narrador, o que a gente estra, ela também gosta da a character. agora, uma opção do livro, que ela vai fazendo a opção do professor da etc. Porque eu ainda estou fazendo a seguinte a recognition no VV, o que é que a gente está gravando em capacidades no VV. O TEMPOR que a gente está focando no VV, a gente está fazendo esse óbvio que este elemento no VV. Mas o caso que o caso é preciso encontrar a noção de bateria, e isso parece o caso é preciso verificado. Então o caso evite ser apenas apenas bateria, mas o caso é preciso colocar a noção de voltageado? Antes da gente, nós temos que colocar esto de volta a noção de bateria... Se disseste, eu vou colocar o quanto, o tipo de bateria, os cumpriram o potencial noção, nós temos que fazer o caso de KVL, então o caso não? Vamos fazer o caso de KVL. O caso de KVL a noção de KVL achar o caso, por que temos o caso? e como é o que você faz, como é a KVL. E aí, eu quero que você se inscreva nesse KVL. Porque depois de falar, quando você cita o V1 e v2, Peguei, então depois de usar o KVL para você dizer o que você faz? O que é o xeqql? Aqui é o xeqql está registrando aqui. Ele tem o xeqql está do xeqql O xeqqql está do xeqqql O xeqqql está do xeqqql V1 plus V2, não é? V1 plus V2 Então, nesse sentido é muito mais feita, não é muito comum a gente, né? Como você pode ter uma capacidade de um completo com a capacitação, não deve ter uma boa energia de um Allen mais um completo de um novo corpo, porque você deve ter uma plataforma de uma carga de um L. A gente pode ver a câmara de um setembro quando a volta está pedindo, Não temos um bom em que não podemos ver o que mostum de volta já está. Agora e que vai ser o capacitor de volta antes de volta, ficará senajindo com a capacitor de volta no vólar. Enquanto a capacitor de volta antes de volta, o capacitor de volta já está fechando depois. Mas quando tem volta a volta, o capacitor éENTamente que volta. a lote de voltação tudo com que a vm sim quando a gente pode te mostrar a volta de volta com a volta que o doador está fazendo a vm então vamos ver a vm e então vamos ver como a vm Agora vamos ver que kvler e como você vê a vm a vm Jetzt diz que tudo que vai ver O que é isso? Você vê as duas voltas. Então, se você vê as a sua volta, você vê as duas voltas em 2Bm? Como você vê as uma short circuit? Como você vê as short circuit? Sim, eu não sei, senhor. Se você não vai parar, você não vai parar. Você se sabe que você não vai parar. Então, você vai perguntar sobre isso, eu vou tentar falar sobre isso. Mas eu tivesse mudado, mas eu estava vendo, mas eu estava fazendo o que está fazendo. Por isso, nós temos que fazer as pessoas. Nós já temos que fazer a live report. Nós não temos depois a fim da wild実ência. Mas... Nós perguntamos o que falamos com o trabalho? Nós temos que fazer as pessoas que são usadas. Não, eu só quero colocar isso. Isso é difícil. Agora... Quando você ouvir o que você está ouvindo a startup... Nossa, é que o que você assistiu? Você é o que você fez? Sim, sir. Vou falar sobre o que você gostaria de falar em Bangladesh. Você gostaria de falar em Bangladesh mesmo? Por isso, os meus amigos gostaria muito bem, porque você pode ir a fazer a minha boca. Isso mesmo, quando o outro cam. No princípio do trail, você não está a bateria, você não está a bateria. Por isso, a bateria está a bateria, pelo movimento da bateria, O que, a gente acha que foi um tempo mais positivo para mim, é que ele é fixe com certeza a gente, certo? Não, isso vai ser o menos, então então a gente vai ficar lá. Ens tivinha que fazer um experimento que ela possui muito? Não, então o que ela estiver? Uo, a gente vai fazer o que você está fazendo a lei, se você está fazendo a lei. Você sabe que eles estão fazendo a lei de coragem. Vamos lá, então vamos nosиссar e temos que fazer isso ainda. Não, não, vamos, 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 vamos. Vamos fazer isso aqui mesmo, eu estou começando a me esconder γredir. Há eu não, não. não queria falar assim porque o tratamento de uma JnP e, ein os pontos de um agora ok, eu vou fazer um evento eu vou deixar o meu exemplo quando eu vou fazer um evento eu vou fazer com essa JnP então eu vou fazer um evento Depois de fazer um post por aí. Ok. Eu vou fazer um post. Então eu vou fazer o post. Vamos fazer isso. Ok, então eu vou fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer um post. Vamos fazer um post. O meu post é a minha própria classe. Vamos fazer o post. Aqui vamos fazer o post. Ok não. o 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